Faça isso se você quer dançar bem. É, galera, hoje eu trouxe duas dicas importantes para que você dança bem e se divirta com qualquer pessoa. É, galera, então fica até o final, que a última dica é top, hein, galera? Eu sou o professor Aline Peixoto e vou te ajudar a dançar bem. E vamos com a primeira dica, galera. Pratiquem regularmente cada técnica que você aprendeu em aula. Isso é importantíssimo. Através da prática, a gente vai ali dentro de cada movimento, cada técnica e assim deixando a nossa força bem mais confortável. É, galera, a prática é tudo, tá? Então, sempre que forem para a aula, aprendi algo novo, uma técnica nova, vou praticar isso em casa até deixar isso 100% na minha dança e no meu corpo. E vamos para a segunda dica. Trabalhe a postura do seu corpo. Mantenha sempre o corpo alinhadinho, que isso irá te ajudar a trazer mais conforto para a sua dança, irá te ajudar a executar todas as técnicas com mais fluidez e mais elegância. Essa foi as duas dicas para vocês. Espero que tenham gostado. Comentem aí, compartilhem e já me seguem para ter mais vídeos como esse. Vamos lá, galera!